Fala meus jovens, fala minhas jovens, Glaudimar Pedrosa aqui, eu vou reagir a mais um vídeo do canal Factual RJ aqui, um vídeo de operação policial, operação da polícia civil na Vila Aliança, já sou inscrito, vou deixar meu like, bora aí pro gameplay, bora aí pro gameplay, F.L. Guys trabalha 24 horas por dia, para que você possa fazer a sua compra, mas também fazendo a retirada aqui mesmo com a gente, é isso, 24 horas por dia, porque aqui você tem o melhor preço e atendimento da região, é muito F.L. Guys aqui no vídeo, vamos avançar aqui um pouquinho, é um minuto de F.L. Guys, porque F.L. Guys, confiança no atendimento. Agora sim, vamos pro vídeo. Policiais da DRFA, com outras delegacias, realizam operação na comunidade da Vila Aliança para combate de roubo de cargas e carros, delegacia de roubos e furtos de automóveis. É comum operação entre delegacias, com a participação de outras delegacias. Normalmente, o que acontece? Uma delegacia faz a investigação, trabalha ali o procedimento policial, e quando tem alguma operação que necessita um grande volume de policiais, um número grande de policiais, outras delegacias participam das operações. Funciona assim lá na capital, funciona no interior também. Então, vamos lá na capital, funciona no interior também. Para quem não sabe, esse trabalho de operação policial, ele não é o início, mas ele pode ser a parte meio ou a parte fim de uma investigação. Um cumprimento de busca e apreensão, para colher novas provas ou mais evidências, ou de repente até, não dá para ver o que eles estão falando, ou de repente até um cumprimento de mandado de prisão. A equipe finalizou uma investigação e ali faz o pedido de prisão para determinado alvo, e é assim que vocês veem aí as operações policiais assim, da Polícia Civil. Olha, balança, provavelmente material para tráfico de drogas, material para indolação de drogas, material para balança de precisão, a bacia, para preparação de mistura de drogas aí. E aí é comum nessas operações policiais, vamos supor que uma equipe vá lá fazer um apoio, e se deparou com alguma situação que não era o alvo da investigação, né? O alvo da investigação era colher novas provas, levantar novas informações, e aí durante a operação descobre-se ali que o local é um local que está acontecendo tráfico de drogas ou está sendo mantido ali material ali ilícito sendo armazenado, enfim. Pessoas podem ser presas em flagrantes nessa situação. Então não é que a polícia foi lá para prender em flagrante, né? O flagrante você se depara com ele. E aí a polícia tem a obrigação de agir nessas horas também. E aí a polícia tem a obrigação de agir nessas horas também. E aí a polícia tem a obrigação de agir nessas horas também. Um conduzido aí. Ou ele era alvo de mandado de prisão, ou estava em situação ali de flagrante. Ou os dois, né? Às vezes o alvo de... é comum, inclusive. Um alvo de mandado de prisão continua praticando o crime, né? E se tem algo comum no Brasil é a reincidência de prática criminosa. O cidadão, infelizmente, vai preso uma, duas, três, quatro vezes, né? Por que ele vai preso esse monte de vez? Porque ele é solto na mesma proporção. Olha o João ali. Salve aí, João Ururaí. Colega aí do meu concurso aí. João, ele tem um podcast policial aí. Colega também no Instagram, hein? Depois vocês procuram ele lá no Instagram que vocês vão achar. Faz um trabalho bacana aí também, divulgando a polícia. E trazendo informação aí pra população. O João também é instrutor de tiro. O cara é fera aí no tiro aí. Pelas imagens aí... A gente viu aí já algumas equipes diferentes, né? De delegacias diferentes. Então, provavelmente, são alvos em locais diversos, né? As vezes uma operação policial acontecem em lugares geograficamente distintos, distantes. As vezes tem uma operação acontecendo, na mesma operação, às vezes acontecendo ali algum alvo que está sendo investigado uma quadrilha, né? Comum, às vezes uma quadrilha, e essa quadrilha tem elementos em lugares diferentes do estado ou, de repente, até em outros estados. Então, pra que não atrapalhe as investigações, os alvos, eles são alcançados no mesmo momento. Então, a operação pode acontecer, por exemplo, no estado do Rio, em vários lugares diferentes, né? No interior, na capital, ao mesmo tempo, com equipes, obviamente, diferentes. E, às vezes, até em outros estados, né? Tem uma equipe no Espírito Santo, uma equipe na Bahia e uma equipe no Rio de Janeiro. Grandes organizações criminosas, elas são articuladas em vários lugares do Brasil, né? Grandes organizações criminosas, elas são articuladas em vários lugares do Brasil, né? A movimentação da equipe, ela é proporcional ao local também, né? Quando se sabe que o local é um local de maior risco, obviamente, que a movimentação, ela vai ser proporcional ao risco do local. Estou falando porque tem vídeo que a gente vê os policiais progredindo de maneira mais em alerta. Não que ali não esteja em alerta, né? Mas o alerta redobrado, a movimentação, porque sabe-se que são locais em que os criminosos podem atirar contra a polícia, né? Que vão atirar. Ali, provavelmente, são locais ali mais tranquilos, naquele momento ali que estavam passando ali. Então, às vezes, aí são quadrilhas que levam os veículos pra locais mais distantes, fora ali das grandes comunidades, onde a polícia vai encontrar uma maior resistência aí. E aí, provavelmente, foram veículos recuperados, né? Alguns veículos que foram recuperados. Celtinha, ninguém quer pegar, né? Ninguém quer pegar Celtinha mais. Olha, mais carros chegando. São quase 30 veículos. É, ó, 30 veículos, velho. Todos eles vão ser feitos perícia, tá? Pra identificar os bandidos que estão roubando o carro. HB20, modelinho mais novo do HB20. Modelinho feio, hein? O modelo lá de 2015, 2014, 2016 era esteticamente mais bonito do que o modelo atual. Factual aí, ó. Esqueceu da câmera, Factual. Trabalho bacana aí, ó, dos colegas aí, ó. Mais de 30 veículos recuperados. Trabalho de investigação, pessoal. A polícia faz a parte dela. Dentro do que é possível, né? Publiquei essa semana até no Instagram. Cidadão fazendo live, né? Absurdo. Cidadão fazendo live no assalto. Assaltando e fazendo uma live do assalto. Por que isso, né? Sensação de impunidade que a gente tem no Brasil. Nossas leis são muito brandas. As leis que nós temos pra determinados crimes do Brasil, na verdade, de maneira geral, né? Elas são brandas. Não serve pra desestimular a prática de crime. O cidadão comete crime, ele sabe que a punição é branda e ele volta a cometer o crime. Todas as vezes que sai, né? A maioria das vezes que sai, o cara volta a cometer crime. A punição, ela deveria ser tamanha que o indivíduo que fosse preso uma única vez não quisesse voltar a cometer crime. Mas acontece ao contrário. Os caras de dentro do presídio continuam tendo uma vida, né? A família do lado de fora continua tendo uma vida que consegue se valer daqueles bens que foram adquiridos da prática criminosa. E assim a gente vai seguindo, né? Infelizmente. Mas a polícia faz a parte dela. Aí é pra alterar alguma coisa aí, aí já não é com a polícia. Aí é parte de legislativo. Aí tem gente que tem que ter alteração de lei pra que as coisas... O cuidado da polícia chegando. E é isso aí. Mais um react aí. Uma operação policial aí. Operação aí da polícia civil aí. Apreendeu mais de 30 veículos aí. Trabalho bacana da polícia civil. E esse é o trabalho da polícia, pessoal. Um trabalho aí de inteligência. Um trabalho de investigação. Que no final aí pode acarretar aí ou prisões. Ou apreensão ou recuperação de bens aí. Ou situação de flagrante. Que foi o caso ali, né? A gente teve ali provavelmente prisão em flagrante. Ou prisões em flagrantes. Depois de um trabalho muito bem feito aí da polícia civil. Parabéns aos colegas envolvidos aí nessa operação. Aí tamo junto. Pra acompanhar outros vídeos iguais a esse aqui. E pra você que gosta de conteúdo policial. Ou de repente quer fazer parte da polícia. Inscreva-se aqui no canal. Pra não perder os vídeos que eu publico aqui toda semana. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.